Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Quero estar cantando Quero estar cantando Quando meu Jesus voltar Quero estar cantando Quero estar cantando Quando meu Jesus voltar Cristo vai voltar Ele nos vem buscar Ele o país de luz Cristo vai levar Cristo vai voltar Ele nos vem buscar Ele o país de luz Cristo vai levar Quero estar cantando Quero estar cantando Quando meu Jesus voltar Quero estar cantando Quero estar cantando Quando meu Jesus voltar Quero estar cantando Quero estar cantando Quero estar cantando Legenda Adriana Zanotto